Que se foda o Lua Tiberão São-se, nós não somos tontos Tu não és mais que um belo fofo A fingir de oposição Ah, filho do regime A quem nada se negou Só viu tiro em filme Veio guerra, desertou Sempre cresceu no time do Ike nos fatigou Queres que a gente te acredite? Vou pro que o teu pai roubou Vai fazer isso, animal? Não vais, né? Eu desconfiei Escuta então esse Que se foda o Lua Tiberão Cínico, grito, falinhas mansas Por ser crítico em bala Qual é a sua pretensão? Zomba da soberania Cospa nas nossas conquistas Aquilar de gente fina Esconde mais um intrujão Do Atiberão Hipócritas me metem nojo Não é quem vem de berço de ouro Que nos trará a salvação Humildade forjada Anda de mini calção Pela cidade reclama Da barra na instituição pública Mas no teu país da dupla Já viste gente se minua Sem ser na praia ou calçadão Que se foda o Lua Tiberão Ignora a dor do desprovido E com a cor dos preferidos Será certa a ascensão E não sofrerá na fila da identificação Não vai ao Maria Pia Ser atendido no chão Como um relis granelista Vem com muita garragita Quando a coisa se complica Baza com outro pação Que se foda o Lua Tiberão Cresceu com os filhos do Zé Mas desde que se foi o velho Já não caixa a baculé E é isso que lhe está doé Findou o estoque de moé Sem a coca ficou bué Bolusento Nos tudo bandeirou Tentou música rochosa A luz sempre lhe assustou Na família se pendurou Logo se reinventou Em ativista deu seu show Agressões ensinou Fotos com sangue E montou Que se foda o Lua Tiberão Sem queda pra mártir Tinha canja aquele soro Só um homem sem caráter Engana assim o seu povo E mete um país a soldo Da CIA ou do soro Ganda porco Ativismo Virou negócio lucrativo Ex-recluso Lança livro Brevemente será disco Ele é o tal Capa de revista Mou e capa de jornal Sique TVI RTP internacional Os outros estão aonde No seu gueto a passar mal E tem quem ache que é normal A diferença abismal No tratamento Justificando o indecente Recusando sem apelo O argumento racial Se foda o Lua Tiberão Se foda o Lua Tiberão Aldrabão Aldrabão Seu cão Checa, checa Tababá Checa, checa Aldrabá população Mas eu vim ter desmascarado Iconoplasta gosta de tirar a máscara Desses intrujões Ui Você andou esses anos todo A mamar a xuxa do M Agora por quê? Ah, sou contra o M Hum, o que é que faltou aí? Torneira parou de pingar, né? Ahá Nós ouvimos as histórias Todos viram a noite falar Todos viram a noite falar Que você andou aí A lifear com os filhos desse próprio week Agora você bifa Qual é os goide, mordi? Se não engana aqui No ventre já é esse povo Esse povo já sofreu muito Papoito Sa foda o Lua Tiberão Checa, sa foda o Lua Tiberão Todo mundo vai cantar esse coro, mordi O que é o Lua Tiberão?